E aí, meus lindos, beleza? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se inscreva, deixa o teu like, comenta e compartilha. Deixa o like, hein? Ajuda a gente aí. Deixa eu falar, hoje eu quero mostrar o meu novo, não digo inventário, mas o novo kit gold do lado TR. Eu estava doido pra montar esse kit do ouro, nossa, só vai faltar a Karabit Gold, a Tressuri Hunter Gold e a G22 Gold. Ainda vou pegar, não sei quanto, mas eu vou pegar. Sim, receba. Então vamos aqui. Mas antes disso, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, me segue lá no Instagram. No Instagram eu posto lá os codiguinhos, segunda-feira eu vou pegar mais codiguinhos, tá bom? E eu vou mandar lá também, tá? Me seguem lá, quem segue lá recebe os codiguinhos. E entra aqui também no nosso servidor, beleza? Entra lá pra nós fortalecer a comunidade. Demorou? E não se esquece, hein? Deixa o like. Bora. Vamos aqui. Lógico, peguei a luva. A luva, se eu não me engano, uma Steam Rider. Raiden? Raiden, sei lá, Steam, não sei das quantas. Peguei ela. E também peguei o quê? Essa aqui, ó. Lógico, peguei a Legacy. A Legacy com a luva Steam Ride. Raiden, sei lá. Mas eu peguei ela. Beleza? Peguei. É top, linda, linda, mano. Gostei. Esse kit eu sempre achei maneiro. Eu sempre achei bonito. Sempre gostei desse kit, tá ligado? Sempre gostei desse kit, cara. Ah, lógico. Temos também a famosa TH, Tressuri Hunter, Star Trek, Tec. Enfim, eu peguei essa belezura. Ela tá muito barata. Ela, esses dias atrás, estava batendo quase 32K, 35K. Ela estava... Eu peguei ela por 18 ou 16 ou 18, se eu não me engano, com esse adesivo, mano. Se eu não me engano, foi este valor, tá? Se eu estiver errado, me perdoem. Eu não lembro. Mas foi esse, basicamente, entre 16, 20, 21. Mano, muito GG, velho. Top. Lucro de Tonks, mano. Amei. Gostei demais. Combinou muito. O dragão aí, que vocês... Mano, ficou muito lindo. Com esses traços meio esverdeado. Tá perfeito. Tá lindo. Tá lindo, na moral. O que vocês acharam? Ó. Top, né? Também temos a nossa Tec9, pô. Nosso Tec9 também é gold, né? Pra combinar. Tem que ter ela. Tem que ter ela. Porque tem que combinar, tá ligado? É GG, mano. Top. Tec9 é linda. Lindinha ela. Comprei também. Eu tenho a do Competitive Pack. Não precisava comprar, mas eu preferi comprar a Star Trek. Porque eu tenho uma pira com arma Star Trek. Tá ligado? Curto bastante. Eu vou comprar uma Desert... Uma Desert pra combinar mais. Mas, por enquanto, vou ficar com essa Desert aqui, ó. Aí, ó. Também deu uma combinadinha com preto e marrom ali. Né? Eu quero pegar a outra, que eu esqueci o nome. Mas, olha. Tá GG, mano. Por enquanto, é essa aqui mesmo. A outra também não tem Star Trek. Mas é essa aqui. E também pegamos a FN Fall, cara. Olha só, gente. Tá baratíssimo no mercado. Peguei também por 6k de gold. Na verdade, desde quando eu tava sumido do stand-off, eu sempre tava investindo no jogo. Tá ligado? Ali, entre as espreitas, pra poder trazer os conteúdos novamente. Perdi o canal, desanimei. Eu estava fazendo os meus bagulhos na Moca, véi. Não precisava mostrar pra ninguém. Né? Eu tava jogando solo. Né? Mais um novo, a nossa FN Fall, mano. GG, top. Top. Até quando troca, véi. Dá um... Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Cursi pra caramba, véi. Belezinha. Que eu achei linda. A... MK... A KR12. Star Trek do passe. Eu peguei ela na Star Trek. Mano. Super, mano. Super. Combinou demais. Super combinando, véi. Super combinando, mano. Super combinando. Papo reto, não humilde. Super combinando, véi. Ó. Olha só, mano. A cor da madeira, da luva. Não, mano. Sem mais. Tá lindo. Curti demais, rapaziada. E vocês? Gostaram? Gostaram muito. Eu gostei pra caramba. Bora aqui. A nossa... Belezinha, né? A P90. Peguei ela com 5 anos full adesivada. Vou tirar esse adesivo. Vou colocar um outro melhores pra combinar. Mas, esse tomzinho. Eu acho que ficou bem bacana pro kit gold, né? Eu, particularmente, gostei pra caramba. O que vocês acharam, rapaziada? Mano. Então, esse é o kit gold que eu fiz pro modo TR. Eu sempre quis montar esse kit. Mas, o kit é esse. Então, rapaziada. Se inscreva no canal. Deixa teu like. Comenta e compartilha, tá? Entra aqui na descrição. Ou no primeiro comentário fixado. Tem meu Instagram. E também tem o Discord. Segue a gente lá. Dá aquela força pra ajudar na comunidade. E olha, não se esqueça. Deixa o like, hein? Tamo junto.